O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos falando sobre uma doença que tem adentrado aos lares, que muitas pessoas têm recebido esse diagnóstico, que até então era algo mais raro e que tem crescido, aos poucos tem crescido bastante. Dados no Brasil dizem que um milhão de pessoas estão com esse diagnóstico. Para conversar sobre o assunto, eu recebo o imaginologista Dr. Mário Caporal. Nós já tratamos sobre o que é a doença, quais são os sintomas. E agora, doutor, em relação ao diagnóstico e ao tratamento, a pessoa tem esse, descobriu essa doença, é portadora e o que ela faz agora? O tratamento para a doença celíaca é o único. Afastar o grúten. Este é o único tratamento eficaz que existe. Não existe medicamento para isso. O que existe é afastar o fator causal, esse antígeno, esse corpo estranho que é o grúten, que existe, como eu falei, no trigo, no centelho, na aveia, na cevada e nos seus derivados. Hoje, já existem muitos produtos mercados sem grúten. Hoje, o macarrão sem grúten. O macarrão de arroz tem tantas outras substâncias, como bolo, pão, sem grúten. Então, as pessoas têm que evitar o grúten. Perduras, pode comer normalmente, frutas, sem restrição. Mas o grúten, na realidade, a pessoa não deve insistir em usar. Agora, vocês poderiam me perguntar, na realidade, como que é feito o diagnóstico da doença celíaca. Muitas vezes, não é muito fácil. Porque aquilo que eu te falei, tem pessoas que são sensíveis e os exames, muitas vezes, não dão positivos. Mas a rotina é feita na pesquisa desses anticorpos, através de exames sorológicos específicos, que são esclarecedores, em grande parte, no caso dos portadores de doença celíaca. Quando a sorologia dá positiva, na pesquisa desses anticorpos, aí o médico também tem que complementar com a endoscopia digestiva e com a biópsia do intestino para confirmar, em definitivo, que este paciente é portador de doença celíaca. É através da biópsia, das características histológicas do intestino, que chegará à conclusão exata que o paciente é portador de doença celíaca. Diante do diagnóstico, não resta outra alternativa. Se o paciente já possui há muitos anos de doença celíaca, o que resta ele a fazer é afastar-se do glúten, que com o tempo o organismo é sábio. Há uma tendência no passar dos anos, no primeiro ano, no segundo, no terceiro ano, da recuperação dessa mucosa intestinal e com isso a pessoa ter uma vida normal. Aquele que é portador, aquele que é celíaco, ele pode ter uma vida normal, desde que não utilize o glúten. Então ele pode ter a sua vida normal, sem problema nenhum, mas com isso ele tem que observar essas regras. Essas regras são importantes, indispensáveis para a sua vida, para a continuidade da sua vitalidade, da sua saúde. Porque se é portador de doença celíaca, intolerância ao glúten, ele não deve insistir, porque com certeza complicações virão com o passar do tempo. É aquilo que eu falei, aquela predisposição a outras complicações em outros órgãos, como anemia, desnutrição, fraqueza, cometendo a tiroides, cometendo o sistema nervoso central, e essa predisposição à lesão, muitas vezes mais séria, que é as lesões neoplásico, câncer de intestino, em consequência das complicações que podem sobreviver em decorrência da insistência do uso do glúten nesses pacientes. Além de mais, é um desconforto muito grande, porque as complicações diante da sintomatologia e dos sinais não favorecem que a pessoa continue a usar o glúten, porque estufa a barriga, enche a barriga, forma gases, dá diarreia, dá um desconforto e prejudica muito a pessoa nas suas atividades diárias. Se você tem intolerância, afaste o glúteo de sua vida, da sua alimentação, que você terá uma vida normal, sem nenhum problema. Então, é só chegar à conclusão diagnóstica e você, com certeza, que for um celíaco, levará uma vida normal. Não tem nada desesperador nisto. O glúten, a doença celíaca, basta afastar o glúten, que você levará uma vida normal. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje no programa. Eu que tenho que agradecer, estou sempre à disposição, estou lá na ecoclínica, né, sempre à disposição de todos, procurando colaborar com a saúde do nosso povo. Obrigado. O programa Estação Saúde de hoje termina aqui, mas você pode contribuir com temas através do e-mail estação-saúde.unisultv.gmail.com Sempre em nome da loja Quer Quem Brulhe, Quem Me Veste, com um look legal e diferenciado. Se você procura, vá até a loja. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até o próximo programa. Obrigado. 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 Obrigado.